Eu chego aqui mandando a improvisação Vou falando aqui que essa é minha função Tô ligado que essa rima nem colou Com essa cara feia, nem o que colou Aí mano eu vou te mandar a real Esse é o rap sem rima Você pode ver que eu não tô rimando Mas eu tô aqui é pra zoar mesmo Olha só Então agora eu falo que esse é o que eu ceder Vou falando aqui meu irmão pra esmagar você Tá ligado que essa rima não tem fim Vou te explodir igual explodiram o mano curirim É isso aí, esse é o rap sem rima Eu tinha mamãe por metade pra vir aqui Eu tô é muito com fome Eu não almocei, eu só comi coxinha Então agora eu vi que é pra improvisar Só estou esperando você me atacar Eu sou um cara da paz O Luciano me pegou até aqui pra zoar Eu não tenho mais o que falar Eu não tenho mais o que falar O que eu tinha pra falar eu já falei Então eu vou falando Esse é o proceder Agora esse é Vim esclarecer Tá ligado mano eu não sei o que falar Tu não ataca nada Eu não tenho como em me defender Eu sou da paz Mas como você pode ver Eu não quero atacar ninguém Eu já tô sem rima Nunca tive rima Eu quero ir embora Yo, yo, yo